Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é mais um Zara Shein, onde eu trago as peças da Zara no site da Shein, pela metade do preço ou menos. Já tem uma playlist aqui no canal com quase 60 vídeos, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conferirem depois. Tem muitas peças legais. E toda quinta-feira temos esse tipo de vídeo por aqui, porque vocês amam assistir, eu adoro gravar. Então, toda quinta-feira, Zara Shein por aqui. Então, já sabe, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? Gente, o batom de hoje é o Vitória, da Bruna Tavares. Olha que lindo! Vocês sempre me perguntam qual batom que eu tô, né? Como eu nunca lembro, agora eu vou falar em todos os vídeos. E falando em batom, gente, o sorteio lá da blusinha da Shein, mais umas coisinhas de maquiagem, vai acontecer amanhã. E pra participar é muito fácil, só você ir lá naquele vídeo de recebidos da Shein da segunda-feira passada, comentar lá, eu quero, que aí já tá participando. Sem regras mirabolantes, porque é um sorteio exclusivamente pra quem tá aqui no YouTube. Geralmente, quando é no Instagram, a gente coloca lá umas regrinhas de seguir, marcar não sei quantas pessoas. Mas aqui não, gente. Porque o intuito desse sorteio não é atrair novos seguidores, é pra presentear uma de vocês, que já são minhas seguidoras. Tanto que eu nem coloquei no título sorteio, nem nada no título daquele vídeo, nem nesse. Então, é só pra vocês aqui mesmo e pronto. Então, vai ser amanhã. Não sei ainda se vai ser por live ou se eu vou soltar um videozinho com o resultado. E aí, vocês vão entrar em contato comigo, deixando o endereço de vocês certinho. Porque eu não vou pedir pra vocês colocarem e-mail e dados pessoais nos comentários, porque a internet tá cheia de gente maldosa, né? Então, não. Então, eu vou fazer dessa forma. E dependendo como for, eu acho que o teste tá chegando aqui. Chegou, gente. Olá, oi, pacitinhas. Sou de fofura. E como eu estava falando, gente, vou pegar os dados de vocês certinho. Se a ganhadora for aqui de São Paulo, eu vou fazer questão de entregar pessoalmente. A gente marca aí num shopping, em algum lugar. E eu vou levar pra você. Vou ficar muito feliz, muito honrada. Bora lá pro vídeo, que já falei demais. E vamos começar o vídeo com este colete lindíssimo, super elegante, em alfaiataria, nessa cor preta. Gente, esse colete é muito, muito elegante, muito sofisticado. Tem umas aberturas nas laterais, muito lindo, com um fechinho cromado maravilhoso. E eu acho que eu trouxe ele aqui já na versão beige, na off-white, mas na época não tinha o preto lá na Shein. E agora eu achei o preto na Shein e resolvi trazer de novo, né? Porque o preto, preto é preto, né? Vai com tudo. E uma peça belíssima dessa, não tem como deixar passar. Ele é incrível, gente. Fica incrível pra você usar com uma calça de alfaiataria também, na mesma cor. Fazendo uma composição bem chique, bem elegante. Dá pra usar também com um shortinho de alfaiataria, fica super legal. E na minha opinião, não tem diferença nenhuma entre o da Zara e o da Shein. Eles são extremamente iguais, só no preço mesmo, né? Que tem bastante diferença. E olha aí a modelo da Zara no look total black, com uma bota preta, gente. Olha que incrível que ficou esse look, um look de milhões. Não tem erro. Já a modelo da Shein tá muito bonita também, no look assim mais casual, com uma calça jeans, uma caixa real branca. Ficou um look assim sensacional. Provando que é uma peça bem versátil, combina com tudo, né? E o preço dela na Zara tá R$379,00. E por lá ela tem os tamanhos PP ao extra G. Tem outras cores por lá também. Tem no branco, olha que lindo o branco. E tem no verde, super elegante também. Já no site da Shein, ela tá por R$95,95, tendo os tamanhos M ao GG. A nota dela por lá é 4,84. Ela tem mais de mil comentários, com mais de 100 imagens. E olha aí que lindo, olha o detalhezinho do cintinho, gente. Lindo, ótimo tecido, deu 5 estrelas. Qualidade do tecido, boa. Fiel às imagens, sim. Material do tecido, boa. Achei lindo e diferente. Vai compor muito bem, vários looks. Olha que incrível. Qualidade do produto 9, fiel às imagens do produto 10. Sem cheiro, material do tecido bom, em forma assim. Olha que lindo com esse look. Amei a peça, perfeita e confortável. Muito lindo e muito bem acabado. Chegou bem rápido, em perfeito estado. Esse colete é versátil, dá pra usar com várias peças. Com certeza, é uma peça super bonita. Se você gosta de peças em alfaiataria, vale a pena você favoritar. Porque ele é lindo. Próxima peça é lá da gringa, lá da Azar Espanha. Que é esse vestido acetinado. Olha que luxo também, gente. Os acetinados super em alta aí nos últimos tempos. Estão super hypados. Vi muitas peças assim nas lojas físicas. Esse daqui eu ainda não vi no Brasil, dessa cor exatamente. Mas eu tô pra ir lá na Azar, gente. Porque tem muita novidade por lá. Inclusive, vão começar os saldos agora no dia 29, eu acho. Vou deixar avisado aqui pra vocês certinho na comunidade. E eu quero dar um pulinho lá pra ver as novidades. E esse vestido é um vestido muito bonito. É um vestido acetinado, com esse drapeado aqui na lateral. Magnífico, nessa cor rosê. Olha que rosa mais lindo. Um rosa assim bem chique, né? Maravilhoso. Embora, gente, que eu, na minha opinião, não gosto tanto de vestidos assim acetinados. Eles são muito bonitos e chiques. Só que, pra mim, gente, me lembra muito uma camisola. Uma camisola de luxo. Não tem diferença. A diferença é que se você tá com salto, você tá bem arrumada. Se você tira, fica descalço. Pra mim, não tem diferença, gente. Lembra muito uma camisola. E também, eles marcam um pouquinho a barriga, né? Se você tá com uma gordurinha ali, meio fora do lugar, esse tipo de tecido, ele vai marcar. Eu mesma, toda vez que uso os meus acetinados, parece que eu tô com três meses de gravidez, gente. Mas, enfim, é bonito. E esses dois, não vejo diferença nenhuma também, entre o da Zara e o da Shein. Eles são extremamente parecidos. Até o tom, gente. É igualzinho. E olha aí, a modelo da Zara. Colocou com tamanquinho preto. Gostei assim, mas prefiro a modelo da Shein, que colocou aí com uma sandalinha linda, branca. Achei que ficou mais elegante, mais bonito. O que vocês acham? E o preço dele na Zara tá 39,95 euros, o que equivale mais ou menos a 204 reais aqui no Brasil. E por lá, ele tem dos tamanhos XS ao XL, que é do PP ao GG. Já no site da Shein, ele tá por 79,99, tem dos tamanhos PP ao G. E por lá, ele tem em diversas outras cores. Um mais lindo que o outro. Olha isso, gente. Tem preto, tem vinho, tem azul, verde, branco. Enfim, tem todas essas cores aqui. Uma mais linda que a outra. Olha esse, que lindo. Perfeitos. A nota dele por lá é 4,91 e ele tem mais de mil comentários, com mais de mil imagens também. Uma peça bem popular por lá. E olha que linda. Essa daqui, acho que tá num casamento. Olha que perfeito, gente. Deu cinco estrelas, falou que é perfeito em todos os aspectos. O tecido tem um caimento lindo. Usei um casamento, não disse? E não poderia ter ficado mais satisfeita. Apenas tomar cuidado, pois o tecido amassa com facilidade. Olha que linda que ela ficou. Olha essa outra que linda. Também num casamento. Olha que linda, gente. Vestido lindo. Exatamente como na foto. Exceto pela cor que acaba sendo um rosa mais aberto. É, no anúncio tá parecendo um rosa mais fechado, né? Tipo um rosê, um rosa empoeirado. Aliás, no anúncio ele tá como rosa empoeirado. Mas olha essa outra foto aqui, gente. Já é exatamente a cor do anúncio. Super lindo. O tamanho é realmente preciso. O que me impressionou muito. Fica super bem no meu corpo. O tecido também é ótimo. Reflete a luz muito bem. E parece muito chique. Também é muito opaco. A cor é exatamente igual à imagem. Tá vendo? Essa tá dizendo que a cor é idêntica à imagem. Eu também achei. E a entrega demorou apenas 4 ou 5 dias. Olha isso. Tempo recorde. E o tecido dele parece que não é muito fininho, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tô me sentindo a zendaia com aquele vestido esculpido no corpo. Tô passando mal. Linda, linda, linda. Ficou perfeito mesmo. O tecido não estica muito. A cor é bonita. Marca um pouco na barriga. Porém, nada que uma dieta não resolva. Super elegante. Ótimo pra diversas ocasiões. Dieta, gente. E aqueles shortinhos nude. Que ele dá aquela tacada. E aí não marca nada. Eu tenho um super indico. E se você gosta de acetinado, se joga. Porque é uma peça muito, muito linda. Olha que incrível. Próxima peça é essa saia, gente. Olha que saia mais incrível também. Essa daqui também é lá da gringa, da Zara Espanha. E eu achei ela bem diferente. Eu gosto muito disso na Zara, gente. Que eles têm umas peças bem diferentes, né? Que fogem aí do tradicional. E essa sainha é uma delas. Muito bonitinha. Ela tem esse pinçadinho aí na barra, na parte de baixo. Ela é uma mini saia, assim, bem curtinha. Com esses botõezinhos nas laterais. Que deram todo um charme aí a peça. Fica incrível pra você usar aí com uma camisa. Com uma sandalinha de tiras. Ou com tênis também, pro look mais casual. Coloca com uma camiseta. É uma peça muito linda. Bem fashion. Que dá pra fazer várias combinações. E olha aí a modelo da Zara. Que linda. Com uma camisa branca. Com uma sandália alta de tiras. Ficou um look maravilhoso. Já a modelo da Shein. Tá aí com uma bota branca de cano longo. Com uma bolsinha de zebra. Com uma blusinha crop de preta. Com um cut out ali no ombro. Ficou um look, assim, bem fashion também. Embora eu prefira o look da Zara. E vocês? E o preço dele na Zara tá 26 euros. O que equivale mais ou menos a 104 reais. Já no site da Shein, ele tá por R$ 84,99. Tem dos tamanhos P ao G. E a nota dela por lá é 5 estrelas. Porém, uma peça nova. Somente uma pessoa comprou. Vamos ver aqui a fotinha. Tem fotinha. E olha que lindinha, gente. É muito bonita. Pena que a pessoa não vestiu, né? Mas dá pra gente ter uma noção aqui, olha. A saia é super linda e confortável. Só tem esse comentário. Não tem nenhum outro. Então, já sabe, né? Se você gostou dessa saia, já favorita aí. Espera alguém mais comprar. Tem mais comentários. Nunca seja cobaia. Mas é uma peça muito bonita. Bem diferente. Próxima peça é essa camisa maravilhosa. Toda acetinada, gente. Com essa estampa lindíssima. Aí, nessa paleta de cores. Entre o azul, o verde. Mesclando o azul e o verde, né? Vários tons de azuis. É uma camisa super chique. Maravilhosa. Fica incrível pra você usar. Aí, com uma calça branca, né? Ou preta também. Mas eu usaria aí com uma calça azul. Ia dar um destaque, gente. Ou verde, né? Ia ficar lindíssima a composição. Mas ela vai com tudo. É uma peça super versátil. Fashionista e elegante ao mesmo tempo. É uma peça muito bonita. Bem fashion. Eu ainda não tenho nada parecido no meu guarda-roupas. Mas eu quero muito aderir. Porque é uma camisa, assim, que dá pra fazer várias combinações também. Muito bonita. E essas duas, elas não são iguais. Elas são parecidas. A paleta de cores da Dachain é bem parecida. Mas os desenhos ali são diferentes. Parece que o da Dachain tem umas flores, assim. Uma pegada, assim, mais floral. É um pouco diferente. Mas lembra bastante. E olha aí a modelo da Zara. Colocou com uma calça de alfaiotaria nessa cor bem clássica, né? Num cinza. Muito bonita. Com uma sandalinha chinelo rasteira preta. Eu só trocaria aí a sandália. Mas a proposta do look eu gostei. Já a modelo da Dachain colocou com uma calça branca de alfaiotaria. Eu gostei mais assim. Achei que combinou mais. Com um look incrível. E o preço dela na Zara tá 26 euros. O que equivale mais ou menos a 104 reais aqui no Brasil. Por lá também ela tem outra cor. No verde, olha. Olha que linda essa estampa também, gente. Muito bonita, né? Bem fashion. Adorei a combinação aí com a calça pink. Arrasou. Já no site da Shein ela tá por 74,90. Tem dos tamanhos P ao G. E por lá ela também tem em outras cores. Tem aqui nessa outra estampa, gente. Olha que linda também. Nesses tons de pink, lilás, roxinho. Muito bonita também. E tem no verde. Olha que linda também nessa paleta de cores verde. Muito bonita, né? Arrasou aqui com a calça branca também. E olha isso, gente. Ela é 5 estrelas por lá. E essa daqui tem 61 comentários com 20 imagens. Difícil a gente pegar uma peça assim em 5 estrelas, hein? Vamos ver aqui os comentários. Olha o close. Que linda. Minha camisa favorita. Eu amo ela. Ela se encaixa perfeitamente. Ela é muito bonita mesmo, gente. Olha essa estampa. Que perfeição. Qualidade do produto. Boa qualidade. Altamente recomendado. Fiel às imagens do produto. Fiel às imagens. E sem cheiro. Olha como ela fica no corpo. Essa daqui também deu 5 estrelas. Falou que cores suaves. E maravilhosa no verão. Tanto no verão quanto no inverno, né? Fica perfeita pra você usar também com blazer. Olha essa outra. Essa daqui é diferente, né? Olha a verde, gente. Que bonita também. Eu amo essa camisa e fica bem em mim. Com certeza. É muito bonita. Com certeza. Uma peça bem bonita. Bem estilosa. Se você gosta, assim, de estampas diferentes. Se joga. Porque essa super vale a pena. Muito bonita. Próxima peça é essa calça, gente. Pra combinar com a camisa. Olha que calça mais incrível. Lindíssima. Esse tipo de calça é, assim, mais curtinho, gente. Dá pra montar looks incríveis. E é muito elegante. Essa, especificamente, branca. Eu amo calça branca. Eu acho super chique. Transmite um ar de elegância, de finesse, maravilhosa. E fica incrível pra você usar com sandálias de tiras também, com tamanquinho. Ou com tênis também, um tênis branco com look mais casual. É uma peça indispensável, super coringa. Todo mundo tem que ter aí no guarda-roupas. E lá na Shein, eu achei várias iguais, de vários tipos, vários preços. Então, eu separei aqui duas pra vocês, que são essas duas aqui. Olha que lindas. É uma da Motif, que não poderia ficar de fora. E uma da Emily Rose, que tem peças lindíssimas também. E olha que linda essa aqui da Motif, gente. Perfeita demais. A qualidade das peças da Motif são incríveis. É uma calça, assim, muito bonita. E eu não vejo diferença nenhuma entre a da Zara e a da Shein. Elas são muito, muito parecidas. E a segunda, é essa daqui, ó. Da Emily Rose. Belíssima também. Um modelinho perfeito. Igualzinho também o da Zara. Só que essa daqui é mais baratinha. Então, eu quis trazer duas versões aí pra vocês. As peças da Emily Rose também são perfeitas. Essa daqui é cinco estrelas. E também é muito parecida com a da Zara. As duas são muito parecidas com a da Zara. Se não forem idênticas. E olha aí a modelo da Zara. No look todo branco. Perfeita. Com essa sandalinha de tiras pretas. Dando um contraste. Ficou um look muito lindo. Bem elegante. Já essa primeira versão da Shein. A modelo da Motif tá aí usando. Com um body nessa cor lindíssima. Eu adorei esse body também. Com escarpão branco. Dando aí um contraste. Ficou super elegante. E a modelo da Emily Rose tá aí também. Com um look todo branco. Com uma sandália alta de vinil. Ficou um look super elegante também. Não tem como não ficar elegante com essa calça, gente. Lindíssima. E o preço dela na Zara é R$259. E ela tem dos tamanhos PP ao extra G. Por lá também ela tem em outras cores. Tem no bege. Tem no preto. E tem no cinza. Já essa primeira versão da Motif tá R$192,95. Tem dos tamanhos PP ao G. A nota dela por lá é R$4,81. E ela tem mais de mil comentários. Com mais de 100 imagens. E essa daqui deu 5 estrelas. Mas falou que a calça não era o que ela esperava. Que é muito bonita. Mas imaginava uma calça de alfaiataria. Como aparenta na foto. Mas não é. O tecido é grosso. Não é transparente. E o toque é muito bom. E o tecido parece muito com um tipo de moletom. Tentou mostrar na foto. E se reparar bem. Percebe-se a trama do tecido. Vamos ver se a gente consegue ver. Não. Não dá pra ver. Não dá pra ver direito. Porque a foto tá escura. Ela é bem larga. Ficou caindo. E dependendo da blusa que usar junto. Cairá bem mais. Recomendo pegar um tamanho a menos. E tem elástico. No geral é muito boa e linda. Com certeza usarei. Mas não da maneira como queria. É tão ruim quando a gente compra uma coisa assim. Que a gente não gosta tanto, né? Mas tem a opção de devolver lá na Shein, gente. Quando isso acontecer, devolva. Essa outra aqui deu 5 estrelas. Muito feliz com minha compra. A calça é perfeita. Muito elegante. Tamanho real. Tempo de entrega 13 dias. O tecido é bom. Grosso. E não marca a roupa. Mesmo a calça sendo branca. Porém, mesmo sendo PP. Ficou muito folgada. Tive que tirar dois dedos de cada lado da costureira. Fora isso, é impecável. Então, vocês estão vendo aí que varia muito de gosto, né, gente? A primeira falou que não gostou tanto. Já as outras, todas, deram 5 estrelas. Já essa segunda versão aqui da Emery Rose. Custa R$ 107,99. Tem dos tamanhos PP ao GG. Por lá também ela tem em outra cor. Que é no Kaki. Muito linda também a Kaki. E a nota dela por lá é 4.93. E ela tem mais de 100 comentários. Com 38 imagens. E já começamos com uma 5 estrelas. A calça é bonita. Bom acabamento. Ela ficou grande em mim. Ela é transparente. Mas nada que uma calcinha cor da pele não resolva. Olha aí os detalhes. Qualidade do produto. Tecido muito bom. Calça não é transparente. Essa daqui já tá falando que não é transparente. Olha, mas eu acho que é um pouquinho sim. Bem leve. Mas é. Essa calça é linda. Veste muito bem. Mas é um pouco transparente. Mas eu gosto. Não falei que é um pouquinho transparente? Ela é muito bonita. É muito doce. Mas é um pouco chique. Mas se você usar uma jaqueta por cima. Não vai aparecer. Eu acho que ela quis dizer. Que é um pouco transparente, gente. A tradução aqui. Que foi infeliz aqui. Mas ela quis dizer. Que é um pouco transparente. E que o tecido é muito doce. Que o tecido é muito bom. Eu acho que é isso. Olha aí. Dá pra ver a mão. Tá vendo? Essa daqui devolveu. Porque ficou enorme. Mas deu 5 estrelas também. Olha como ela fica linda, gente. Só errou no tamanho, né? Com certeza as duas são bonitas. Mas pelos comentários eu iria nessa daqui. Da Emery Rose. Que além de ser mais barata. Tem mais comentários positivos. Mas as duas são lindas. Próxima peça é lá da Azar Espanha também. Hoje só tá dando a griga por aqui. Olha que sandália mais linda, gente. É uma sandália rasteira, gente. Com essas aplicações de pérolas. Olha que peça mais incrível. Lindíssima. E essa daqui combina bastante com a última calça que eu acabei de mostrar. É uma rasteirinha muito bonita. Muito elegante. É aquela rasteirinha com cara de rica. Fica incrível pra usar com looks mais arrumadinhas. Com uma calça. Com um vestido midi. Também é um vestido longo. Fica perfeita. Enfim. É uma sandália que vai com tudo. E na minha opinião, elas também não tem diferença nenhuma. São iguaizinhas. Eu só vejo a diferença ali, gente. Do logotipo da Azar. Que aliás é muito bonito. Tá com o logotipo ali, olha. No dourado, perfeita. No resto, elas são extremamente parecidas. Parece que a da Shein também tem um umbico um pouco mais quadrado. Fora isso, são idênticas. E o preço dela na Azar tá 29,95 euros. O que equivale mais ou menos a 152 reais aqui no Brasil. Já no site da Shein, ela tá por 135,90. Essa eu achei a diferença pouca. Porém, se fosse aqui no Brasil, ia ser bem mais caro, né? E por lá, ela tem em outras cores também, olha. Tem nessa outra versão transparente. Tem no verde. Esse verde eu não gostei, não. Tem nessa cor café também, que eu não gostei. E tem nesse rosa pink. Eu só gostei mesmo da primeira, gente. A primeira eu gostei bastante. As outras eu passo. A nota dela por lá é 5 estrelas. E é uma peça nova por lá. Só tem 10 comentários com apenas duas imagens. Essa daqui deu 5 estrelas. Falou que adora pelas, mas parece barato. A perugem não é de madeira, é de borracha. Nossa, e eu aqui achando que tava com cara de caro? Eu gostei, gente. Não achei com cara de barato. O que vocês acham? Essa outra aqui já deu 5 estrelas. Falou que achou linda. Adorei de verdade. Deu nota 10 de 10. Me apaixonei. Agora eu fiquei muito na dúvida. O que vocês acham? Cara de caro ou de barato? Comenta aqui nos comentários, que eu quero saber. E pra fechar com chave de ouro, eu trouxe aqui uma peça que eu nunca trouxe antes. Que é esse cinto. Olha que cinto mais incrível também, gente. No último vídeo, eu fui no anterior, eu trouxe um brinco maravilhoso que vocês piraram. Que inclusive eu já comprei. Logo, logo trago aqui pra vocês. Assim que chegar. E agora eu trouxe esse cinto, gente. Que eu achei esse cinto igualzinho lá na Shein. Resolvi aqui trazer pra vocês. Que é uma peça muito bonita. Com esses detalhes em dourado, muito fashion, capaz aí de levantar qualquer produção. Dá um up aí naquele seu look básico. Olha que lindo aqui na modelo da Zara com um look branco, gente. Que perfeição. Deu um up no look. Eu amei assim. Esses detalhes em dourado dão destaque. Eu acho que vai ficar bem legal com o preto também. E na minha opinião, não tem diferença nenhuma entre o da Zara e o da Shein. Eles são extremamente iguais. Não sabemos ainda quanto a qualidade. Mas já já vamos saber. Porque eles são muito, muito parecidos. E o preço dele na Zara tá R$179,00. Caríssimo! Já no site da Shein, ele tá por apenas R$29,90. É muito barato. Dá pra comprar R$6,00. Por lá também ele tem na cor castanho. E a nota dele por lá é R$4,93. E é uma peça nova por lá também. Só tem 14 comentários com apenas duas imagens. E olha aí, gente. Só tem a foto do castanho, infelizmente. Apesar de não gostar do castanho, gente. Aqui dá pra ver bastante. Olha os detalhes. Tá vendo? Parece uma peça de ótima qualidade. Eu gostei. Só não gostei dessa cor. Essa daqui deu cinco estrelas. Falou que a qualidade é top. Ah! Tem o pretinho aqui também, ó. Pena que a pessoa não tirou da embalagem. Não dá pra gente ver direito. Tá vendo? Mas falou aqui que é muito doce. Deu cinco estrelas. Então já sabe, né? Não seja cobaia. Espera mais pessoas comprarem, postarem, colocarem as fotinhas. Aí você vai lá e compra. Nunca sejam cobaias. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, digite aí um coraçãozinho vermelho pra eu saber que você ficou até o final. Comenta aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou também. Que eu quero saber. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda quinta-feira, Zara Shein por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo.